Olá, pessoal! Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou estar compartilhando com vocês os cuidados que eu tenho com a pele do meu rosto e com a pele do corpo. Eu faço isso quase todas as noites, né? E eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu acho bacana a gente compartilhar essas coisas, né? E que você se sinta motivada e motivado aí a estar se cuidando também. Com produtos acessíveis, você pode estar cuidando de você de uma forma aí toda delicada. Então, vamos conferir os produtos? Gente, primeira coisa que eu faço, né? Perto de eu ir deitar. Eu vou e lavo meu rosto com sabonete Assepsia. Eu sempre usei pra pele oleosa. Esse daqui eu comprei numa farmácia, mas em todas as farmácias vocês devem achar. Então, eu lavo o rosto com esse sabonete. Depois que eu lavei o meu rosto com sabonete Assepsia, que eu tirei o protetor solar que eu usei durante o dia, é que eu fiz aquela higiene toda, aí eu venho com esse creme aqui da Avon Kari. Ele é pra noite, ó. Creme facial pra noite. Ele é hidratante. Eu usei o do dia também, mas durante o dia eu já mostrei pra vocês que eu uso o da Adicos, né? Então, só tô usando o da noite mesmo, da Avon, que eu acho ele muito bacana, sabe? Ele protege 24 horas, olha. E ele age como hidratante e ajuda a clarear também. Aí, no outro dia de manhã, que eu já mostrei pra vocês como eu faço, né? Eu lavo com o sabonete Assepsia e passo o protetor. Mas hoje eu vou voltar esse vídeo mais pra noite, falar o que eu tô usando durante a noite. Gente, eu quero ressaltar uma coisa aqui. Uma vez na semana eu faço esfoliação no meu rosto. E hoje eu decidi fazer ao invés de usar o sabonete pra mostrar pra vocês. Eu uso esse esfoliante aqui, que ele é da Eudora, né? O Etage, é uma linha de produtos anti-idade. E não tem só esse produto, tem outros produtos também. Então, como hoje eu tô com uma espinha aqui perto do rosto, aqui perto da boca, eu resolvi tá esfoliando hoje. Ele é muito bom. Eu uso, a Eduarda usa, acho que até o Wagner usa também. Ele é muito bom. É... onde? Conta, Edu? Internet. A Eduarda comprou na internet. É muito bom. Eu super recomendo esse produto. E no corpo, eu uso o Lily da Boticário. Ele é muito cheiroso, hidrata bem. Eu gosto bastante desse produto. Tá acabando, olha. E aí, eu não fico sem, porque meu braço, minha mão é ressecado, sabe? Então, eu tenho que usar esse daqui, que é muito bom. E nas mãos, eu já mostrei pra vocês. Eu uso esse daqui, ó. É da Natura Ex, madeira em flor. Eu uso ele nas mãos durante o dia. Mas, à noite, eu também uso ele nas minhas mãos. Porque minha mão, como eu disse pra vocês, ela... eu não sei se é porque eu sou branquinha e tal, então, eu uso à noite também. Aí, no outro dia de manhã, eu lavo e passo novamente. Pra esse daqui, de uma revendedora da Natura, a Mércia, minha amiga, ela e o esposo dela revendem esse produto. Se alguém se interessar, deixa nos comentários. Alguém que for daqui da região, né? Que eu deixo o e-mail dela, tá bom? Então, é esse produtinho aqui que eu uso e ele já faz parte da minha vida. Amores, agora eu vou mostrar pra vocês eu aplicando os produtos. Bom, gente, meu rosto tá lavadinho, como eu mostrei pra vocês, já esfoliei. Agora, eu vou passar o produto da Avon. E vou passar o restante e vocês vão me acompanhar aí. Vão lá! Tchau! 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 Tchau 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 T